Música Quem tem poder sobre o pecado O seu amor é poderoso O rei da glória, o poderoso Deus A terra treme com sua voz E nos deixa maravilhados O rei da glória, o poderoso Deus Maravilhosa graça Amor que nunca falha Tomou o meu lugar Levou a minha cruz Seu sangue me salvou Minha dívida pagou Jesus eu canto Porque hoje livre sou És quem traz paz ao caos dos homens És escudo aos indefesos O rei da glória, o poderoso Deus Quem tem justiça sobre as nações A luz que brilha na escuridão O rei da glória, o rei da glória O poderoso Deus Maravilhosa graça Amor que nunca falha O rei da glória, o rei da glória, o rei da glória Então levanta a glória, o rei da glória Então levanta a sua voz agora e adore O rei da glória, 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 o rei da que me salvou minha tívida apagou Jesus meu pranto o teu de livre sou o teu de livre sou